Vamos iniciar aqui resolvendo a questão número 1. Calcule o valor de x nos triângulos a mais. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós temos que descobrir qual é o valor desse x. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós temos que usar aqui a relação seno, cosseno ou tangente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um ângulo, que é um ângulo de 30 graus, esse x em relação ao ângulo de 30 graus, ele vai ser considerado como cateto oposto. E esse 10 é a hipotenusa. Então, qual é a relação que envolve o cateto oposto com a hipotenusa? Não é seno? Então, seno de 30 é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui, no caso, é x e a hipotenusa é 10. Nós sabemos aqui que vai ficar o 10 multiplicando, passa multiplicando com o seno de 30. Vai ficar 10 vezes seno de 30 igual a x. O seno de 30, na nossa tabelinha lá, que nós vimos na aula anterior, vale 1,5. Então, nós temos que x é igual a 10 vezes 1,5. Cortando aqui o 10 dividido por 2, isso aqui vai dar 5, que é o valor do x que nós estávamos procurando. Vamos ver a outra questão. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus, temos esse cateto aqui, ele vai ser considerado como cateto oposto aos 60 graus, e esse valor de x aqui, que vai ser o cateto adjacente. Notem bem que a hipotenusa é essa aqui, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, qual é a relação que envolve cateto oposto sobre cateto adjacente? É tangente. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É 2 raiz de 3. E o cateto adjacente é o x que nós queremos descobrir. Nós sabemos que tangente de 60 é igual a raiz de 3, e aí você vai multiplicar esse x aqui, ele vem multiplicando com raiz de 3. Isso aqui é igual a 2 raiz de 3. Aqui, olha, o que dá para fazer? Dá para a gente cortar essa raiz de 3 com raiz de 3. Então, x vai ser igual a 2, que é o resultado desse x aqui. Vamos ver a questão número 2. Usando um teodolito, um topógrafo pretende calcular a altura de um edifício. Olha aqui como é que está o desenho. Para isso, ele colocou o teodolito a uma distância de 300 metros aqui do edifício. Ele está a 300 metros do edifício. E mediu um ângulo de 30 graus, de acordo com a figura. Foi medido 30 graus aqui o ângulo. Sabendo que a altura do teodolito é igual a 1,50 metros, 1,50 metros, 1,5 metros em relação ao chão, calcule a altura aproximada do edifício, que é esse h que nós queremos aqui, em metros, considerando que raiz de 3 é igual a 1,73. Então, aqui o esquema já está montado aqui embaixo, em cima da figura. Nós temos aqui um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus. Bem, como é que nós vamos interpretar a questão? Nós vamos considerar esse pedacinho aqui, que vai desde a altura do teodolito até o ponto mais alto do prédio, que eu vou chamar de x. Ok? Então, essa altura que eu quero descobrir, concordam comigo que é esse valor do x aqui, somado com a altura do teodolito, 1,5, eu posso dizer que h é igual a x mais 1,50. Agora, o que nós temos aqui? Esse ângulo de 30 graus, o x é oposto a ele. E essa parte de baixo é o cateto adjacente, que vale 300. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, só pode ser tangente. Então, tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o 300. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 300. Esse 300 vem multiplicando para cá, com raiz de 3, e o 3 vai multiplicar com x. Então, fica 3x igual a 300 raiz de 3. E aí, esse 3 passa dividindo o 300 raiz de 3. Vamos fazer aqui raiz de 3 igual a 1,73, que foi considerado aqui. 300, eu posso cancelar com o 3 aqui, vai dar 100. e 100 vezes 1,73 vai dar 173. Então, como nós queremos descobrir a altura do edifício, nós vamos pegar esse 173 aqui, que vai ficar aqui dentro, no lugar do x, e somar com 1,5. Então, fica 173 mais 1,50, vai dar 174,50 metros. Essa aqui é a altura do edifício.